A música invadiu o campus da Universidade Federal do Maranhão. No palco da concha acústica, 15 novos talentos mostraram composições inéditas em uma disputa acirrada. Situação difícil para quem estava no júri. Aliás, o júri era de respeito, uma bancada com jurados de diversas formações. A gente já chegou e já me senti impactada. A primeira apresentação foi maravilhosa, música linda, letra super bem elaborada, bem pensada. E pelo visto vai ser uma noite bem agradável. O Festival Universitário está na sua primeira edição, mas a ideia é inseri-lo no calendário da UFMA, assim despertando a criatividade dos alunos. A disputa tem premiação e das boas. O primeiro lugar ganha a gravação de um EP com oito faixas e mais a divulgação de uma música, na rádio. O segundo leva um EP com duas faixas e o terceiro um EP com uma faixa. Isso, só vale composição inédita. Não pode ter tocado em show, não pode ter gravado, não pode ter vinculação na internet. Foi uma grande oportunidade para os iniciantes no mundo da música ganharem destaque uma noite maravilhosa de lazer para quem buscava uma programação totalmente diferente. É uma iniciativa que a gente tem que apoiar, porque apesar de ser uma programação experimental, fica uma lição para que nos próximos se consiga fazer algo melhor. Não que seja ruim esse, mas é muito bom, é louvável a iniciativa. Música 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 Música